Bom, então, sem muita enrolação, você que abriu esse vídeo aqui, a primeira coisa que você vai fazer para vender uma put pela sua corretora, aqui no meu caso é a corretora Rico, se você quiser um vídeo de como cria e abre uma conta em uma corretora, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você criar a conta na corretora. Então, depois de criado, você clica aqui em Home Broker para abrir a plataforma onde você vai negociar as opções. Aqui no Home Broker, a primeira coisa que você vai fazer é abrir a grade de opções, que eu vou mostrar aqui para vocês onde que abre a grade de opções. Então, aqui só para mostrar para vocês antes que eu estou com operações abertas de venda de put em Vale e eu já estou tendo um lucro, depois de passado uma semana, eu acho, já estou tendo um lucro ali de 43%. Se eu quiser, eu posso encerrar essas operações e um resultado aberto de R$1.800. Então, se eu quiser, eu compro essas opções de volta, eu tenho que comprar aqui no caso R$4.000 dessa aqui para encerrar a operação e comprar R$3.500 dessa para encerrar essa outra operação. Hoje eu vou fazer com Petrobras, aqui deixa eu fechar para vocês, para vocês verem onde que eu abro a grade de opções. Você clica aqui em acompanhamento no Home Broker, você clica em grade de opções e abre a grade de opções no Home Broker. Depois você digita aqui em cima qual ativo você quer negociar as opções, no nosso caso é Petrobras, já estava escrito ali. Você clica aqui no tipo de compra ou venda, no nosso caso a gente vai vender, putz, a gente vai vender opções de venda. Então, a gente vai criar uma obrigação de comprar o ativo na data de vencimento. A gente estende aqui, isso aqui é número de opções de cima para baixo. É o número de opções com strike 3 para cima e 3 para baixo do preço da ação. Então, a gente aumenta isso aqui, aumenta lá para 15, 18, sei lá, para a gente ter muita opção aqui, para a gente conseguir ver. Então, agora vocês podem ver, deixa eu ajustar aqui. Vocês podem ver que agora a gente consegue ver opções com strike a R$25. A gente pode ver opções com strike lá a R$34, longe do preço que está cotado a ação hoje da Petrobras. Então, a primeira, o que você vai fazer aqui depois de ter aberto essa grade de opções? No nosso caso, a gente vai vender essa opção aqui a R$2,602. Então, a cada lote de opção que eu vendo dessa, eu ganho R$32. Então, vamos supor, se eu vender R$5.000 dessas opções, eu vou ganhar ali R$1.600 por criar essa obrigação de comprar a Petrobras a R$2,602 na data de vencimento. Então, vendendo R$5.000 quantidades dessa put aqui, dessa opção de venda da Petrobras, eu vou ser obrigado a comprar R$5.000 ações da Petrobras na data de vencimento a R$2,602. Eu tenho esse dinheiro em carteira? Porque se eu precisasse desse dinheiro em carteira, seria o equivalente a R$5.000 vezes R$2,602, equivalente a R$130.000. Eu não tenho esse dinheiro em carteira. Então, a pergunta que fazem, eu preciso ter o dinheiro em carteira para fazer a venda de puts? Não precisa, o que você precisa ter é uma margem de garantia. Então, eu tenho uma garantia que cobra esse valor, então eu posso fazer essa operação. Então, aqui eu vou aumentar um pouco essa quantidade para, ali antes estava R$1.600,00, vou aumentar ali para R$7.000,00. Uma quantidade que eu vou receber ali é R$2.240,00 por fazer essa venda de puts. Vou receber esse dinheiro na hora e eu vou esperar até a data de vencimento para encerrar essa operação. Então, a gente aumenta aqui, a gente coloca preço a mercado, a gente digita a assinatura eletrônica e clica em vender. Então, a gente confere, a gente conferir mais uma vez a quantidade de R$7.000,00, um total de R$2.200,00, com o preço de cada opção que eu vou vender é a R$0,33,00. Então, vamos clicar aqui em vender. Aparece aqui uma confirmação de operação, né? A gente vê se está tudo correto. Então, perfeito, cliquei em ok, já foi executado. Aqui embaixo, está escondido pelo meu rosto, mas aqui embaixo aparece que foi executado a 0,31 centavos. Então, é R$7.000,00 vezes 0,31 centavos. E depois que você faz essa venda, você pode ir aqui na lista de ordens, se você quiser saber onde abre essa lista de ordens, é aqui em negociação e você clica em lista de ordens para abrir essa abazinha aqui. Então, ela já vai aparecer aqui, ó, R$7.000,00, já estou tendo um resultado aberto de menos R$70,00 agora, porque ela deve estar variando ali durante o dia. Então, ela aparece aqui também na lista de ordens. Então, ela foi executada com um preço médio de 0,31 e uma quantidade de R$7.000,00. Então, agora eu vou esperar até chegar perto da data de vencimento para encerrar essa operação, comprar essas R$7.000,00 opções de volta e obter um lucro que nem eu estou tendo, provavelmente aqui, ó, com as ações da Vale, com as opções da Vale. Então, é isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima.